As vitaminas são compostos orgânicos importantes para o nosso organismo. Ajudam no crescimento, na reparação dos tecidos, no funcionamento orgânico. São essenciais para relações metabólicas e vitais para o funcionamento dos órgãos. Podemos ingeri-las naturalmente, através dos alimentos, ou artificialmente, através de complexos vitamínicos. Há 28 anos, esta empresa de Osasco se dedica à distribuição de matérias-primas para indústrias farmacêuticas elaborarem suplementos alimentares. A RJR iniciou as suas atividades em 1990, exatamente com uma empresa que fazia a distribuição de matérias-primas de uma empresa multinacional, que é onde a gente trabalhava como gerente dessa área. E, exatamente, na parte de fracionamento e desenvolvimento de produtos, assistência de marketing, assistência técnica desses produtos, junto ao mercado das indústrias farmacêuticas e farmácias de manipulação também. E, assim, nós começamos a trabalhar na parte de revenda, da distribuição, fazendo fracionamento também de pequenas quantidades, para esses clientes de menor potencial de mercado, de consumo, ou seja, as empresas de pequeno e médio consumo de vitaminas, principalmente, que são os produtos que a gente trabalha. O Irineu tem mais de 40 anos de mercado. Ao lado da esposa, é responsável pela empresa. Trabalham com 91 produtos, entre eles, vitaminas. Ao longo dos anos, também se especializou em misturas. A JR desenvolve misturas vitamínicas, que é um trabalho muito importante que a gente faz, junto à clientela, para desenvolver produtos para as indústrias farmacêuticas e de suplemento alimentar, onde nós desenvolvemos a formulação, a aplicação do produto, testamos no cliente, para a melhoria do processo e a qualidade do produto do cliente. Além de misturas, a empresa também trabalha com fracionamento de matéria-prima. Dessa forma, consegue atender um grupo maior de clientes. E para garantir a qualidade de todos os produtos, aqui no laboratório, todos os itens são analisados. E para os clientes que querem desenvolver e produzir algum tipo de composto, a empresa faz todo o serviço de terceirização. Como atividade complementar, nós temos uma outra fábrica do grupo, que faz a terceirização da fabricação desses suplementos alimentares. Onde nós complementamos o serviço daqui, junto ao cliente, facilitando para o cliente ter o produto acabado, sem ter que investir em equipamentos, em fábrica, em construção e a burocracia que tem que atender nesse mercado todo. Isso facilita muito o processo do cliente e também complementa muito a nossa atividade nessa parte de misturas para o produto acabado. Com foco em pequenos e médios consumidores de vitaminas, a empresa oferece um atendimento diferenciado, com conhecimento, suporte e documentação para os produtos. Bom, a nossa empresa, assim como a maioria dos nossos competidores e das empresas em si, eles se baseiam em dois pilares, qualidade que no nosso caso não se resume apenas à qualidade do produto, em termos de aplicação, mas a qualidade documental, qualidade regulatória, uma série de requisitos que precisam ser preenchidos, que a gente ajuda os clientes e fornece. Os nossos fornecedores, a gente já trabalha com fornecedores que têm essa capacidade de fornecer a documentação necessária para registro, enfim, para tudo que envolve o registro dos medicamentos ou dos produtos que eles vão fazer e a gente trabalha com fornecedores que têm essa capacidade. Na questão do atendimento, a gente, por mais que a gente seja uma revenda, uma distribuição, a gente não delega o conhecimento técnico, conhecimento científico para o fornecedor. A gente retém esse conhecimento aqui dentro, nossos funcionários, alguns deles têm 30, 40 anos de mercado, no mercado de vitaminas e a gente consegue fornecer esse suporte técnico para eles aqui dentro da RJR e não delegar para os fornecedores, para os nossos fornecedores. Para continuar crescendo nos próximos anos, o Felipe conta que a empresa pretende ampliar a área de atuação dentro do segmento. Hoje a gente tem uma presença muito forte, muito marcante no mercado de vitaminas e a gente quer aproveitar esse alcance que a gente tem e o reconhecimento que a gente tem como um bom parceiro para expandir os nossos negócios para outras áreas que não exclusivamente vitaminas. Então a gente quer se tornar um parceiro no mercado de nutrientes. Vamos buscar outros fornecedores e outras matérias-primas, mais ou menos na mesma linha dos nossos fornecedores atuais, que são fornecedores que tenham produtos de qualidade, que apresentem inovação e que a gente possa utilizar isso a nosso favor e também em favorecimento aos nossos clientes para que eles também tenham acesso a esses produtos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto